As piscinas municipais de Bragança receberam no fim de semana o Campeonato Regional de Natação. O treinador da Escola de Natação de Bragança mostra-se satisfeito com a prestação dos atletas e por competir em casa. Até agora tem corrido bem, acho que alguns deles até me surpreenderam, com tão pouco tempo de treino conseguimos atingir alguns objetivos. Do momento, durante a manhã, temos um campeão regional, uma campeã regional, a Soraya, a 1500 metros. Espero que isto continue até ao fim e que mais pódios existem. E aqui as condições das piscinas de Bragança, certamente são boas? Das melhores, a nível regional, são as melhores piscinas a nível regional. Temos é que pedir que tragam mais eventos para aqui, para Bragança. Pois, em relação aos eventos, como é que funciona assim durante o ano a competição? Olha, nós estamos inseridos na RNN, a Associação Regional Nordeste, juntamente Bragança e Vila Real. Então, para nós Bragança deslocar-nos até Arrego, até Santa Marta, até Mirandela, pronto, até Chaves, é sempre um bocado longe. Se conseguíssemos mais provas em Bragança, melhor ainda. O nadador Miguel Pereira destaca a experiência que a Escola de Natação de Bragança lhe tem proporcionado. Tem sido fantástica, já o segundo ano com eles, até agora adorei tudo. Então, foi muito difícil a prova? Até agora, pronto, tem sido relaxada, mas ainda falta mais um dia. É definitivamente um ambiente completamente diferente de estar a fazer uma competição na piscina de casa ou estar a fazer fora. E aqui as piscinas municipais têm as condições que desejam os atletas? Sim, sim, são das até agora das melhores que já tive. A prova contou com 136 nadadores em representação de seis clubes. O Ginásio Clube de Vila Real, Flavitos Natação, Dúrios Pesqueira, Escola de Natação de Bragança, Futebol Clube Vinhais e o Clube Municipal de Natação do Peso da Regla. É muito bom nós voltarmos às provas, uma vez que agora foi uma parte de férias das nossas épocas. E acho que ter um fim de semana completo de provas dá para nós convivermos e voltarmos às nossas origens. Em que categoria estás a participar? Júnior do segundo ano. E é de nadas de costas? Brusses, Brusses. Brusses é o meu favorito. Então, e como é que está a correr para o Clube do Peso da Regla? Acho que ainda não está na perfeição, mas acho que caminhando pouco a pouco vamos lá chegar. A prova foi organizada pela Associação de Natação do Nordeste, o número de praticantes da modalidade tem vindo a aumentar e o palco deste fim de semana do Campeonato Regional de Natação foram as piscinas municipais de Bragança. E aí